É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha látia, fez os dinossauros Sem pensar em nada fez na minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não